A alteração, portanto, processada, vem tocando o Fortaleza cruzamento de bicicleta, golaço! Oswaldo, golaço! Gol do Fortaleza! E que golaço, aço, aço do Fortaleza! Oswaldo é celebrado pelos jogadores, é o fascinado pela torcida na Arana Castelão que treme neste momento. A jogada pela direita, a saída errada do Bruno Pacheco, pegou bem, de novo, tendo participação fundamental, Mariano Vázquez. Na frente para Joelson, drible sensacional para cima de dois marcadores do esporte. Ele tenta o lançamento dentro da área, escorou, cabe a batida, Cezinha, clareou, fez o bivô, bateu! Gol do Fortaleza! Gol! Vai, Imperatriz! Vai, Cezinha! Pela construção da jogada, um golaço do Carvalho de Aço! Está aí na tela para você! Joelson colocou! Do Santos escorou! Troca de passes! Já autorizado! Tiago Caledro pegou um impulso, mandou uma bomba! Gol da vitória! Gol e que golaço do Tiago Carleto! Aos 23 minutos do primeiro tempo, com quatro homens da barreira, o chute não foi nem tão alto assim. Acompanhe na repetição a batida, que bomba, que bomba! O toque, a arbitragem não marca, está valendo a batida! Gol! Gol! Vai, Vozão! Vai, Vinícius! Um golaço da Arena Castelão! Confira comigo no replay! Um golaço! Rafael! Ajeita, Vinícius de primeira! Carrega para a meia, soltou com o Jean Carlos de longe, arriscou, bateu! Golaço! Gol! Golaço do Náutico! Jean Carlos, camisa 10! O aniversariante do dia! Fim de oito anos e um golaço! Para ser a cereja do bolo! O segundo gol do Náutico nesta noite! A bomba do meio da rua! E fazer os jogadores entraram em campo. Confiança pressionou, ganhou a bola! Olha o Mikael! Puxou para a perna esquerda, batida! Tá bom! Gol! É do dragão! É do dragão! Mikael, camisa 9! Ele recebeu o passe! Puxou para a perna esquerda! Mandou no cantinho! Sem chances para o Felipe Alves! Olha o Vitória chegando, na esquerda! Olha o chute direto para o gol! 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 É do Vitória! É festa do Vitória! Alisson Farias! Ele agradece aos céus, mas a coisa foi uma pintura! Puxou para dentro, ele é festejado, abraçado no chute cruzado! Que coisa linda! É para colocar na moldura! Alisson Farias dominou, ameaçou o passe na linha de fundo, puxou para o meio, tirou mais um defensor, bateu! Que linda bola com o efeito! Dá um tapa na frente, faz a jogada! Vem o Sport trabalhando essa bola, clareou na perna direita, ameaçou o chute, linda jogada individual, uma batida! Gol! Vai, Leão! Vai, Sport! Linda jogada do Marquinhos! Saiu costurando e bateu no quinto direito do goleiro Fernando Pras, que nada pode fazer! Você confere mais uma vez no replay, Marquinhos é o nome da fera! Saiu da marcação! Esse é o duelo que fecha a rodada! Olha o CSA Vitor Paraíba, quem sabe agora! Agora! Gol! Gol do Azulão! É gol do CSA! Vitor Paraíba, camisa 16! Quando eram jogados sete minutos da primeira etapa, o lançamento que veio do lado esquerdo, veio quicando, ele foi inteligente, deu um toquinho por sobre o goleiro... E aí... Eu vou virar... E aí... A arte... E aí... E aí... E aí...